Um pacote que você compra no início para todos os jogos é a grande chance de você reservar. O que acontece também, senhor Edmilson, é que a equipe que participa do torneio de verão tem direito a um número X de ingressos. Então, por exemplo, o senhor torcedor do Palmeiras, a sua equipe recebe, eles podem pegar lá X ingressos. Então é conversar com o dirigente da equipe para que ele reserve o seu ingresso. Mas isso aqui é uma tradição aqui no torneio de verão. Hoje eu não sei a quantidade, se é 50 ingressos, sem ingressos, mas cada equipe recebe essa quantidade. Até porque ela tem a sua torcida e tudo. Então a Fundação de Esportes aqui de Indaial faz isso. Entrega para cada equipe que estiver classificada, que estiver jogando. Para aquele dia que eles estão jogando, recebe uma quantidade de ingressos. Então o dirigente da sua equipe é que pode conseguir o ingresso com mais facilidade. O Wilfried, hoje a noite passou tranquila, graças a Deus. O Lois não jogou e o Palmeiras ganhou. Pilo, grande jogador de futebol, é melhor ainda comentando na pista. Obrigado, Wilfried. É preocupação aí com esses equipes que perdem, né? Esse é um problema aqui no torneio de verão. Aqui a organização vai ter que ver bem esse problema de segurança. Nos anos anteriores nós não tivemos essa dificuldade e agora está acontecendo. Três jogos, Pomerode e Atlético. Quatro a dois para a equipe do Atlético. O Atlético ressuscitou de princípio na competição, não vinha jogando bem. Vinha com um empate, duas derrotas. Jogava ainda as suas chances de classificação. Só que o que aconteceu é que depois do jogo do Atlético, o Palmeiras venceu e o Atlético fica fora da próxima fase. E a equipe do Pomerode já classificada. Então, quatro a dois para a equipe do Atlético. No jogo Cachorrões e Mahala aconteceu uma coisa diferente aqui. Fazia tempo que eu não via. Já vi outros tipos de acerto. Esse eu não tinha visto ainda. Não lembro, pelo menos, não me recordo. O jogo foi normal. E muito bom o jogo, inclusive, do Mahala contra a equipe dos Cachorrões mesmo. O Mahala desfalcado de três jogadores. O jogo era bom. No primeiro tempo virou em 0 a 0. No segundo tempo, o Jonas fez 1 a 0 para a equipe do Mahala. E depois o Rogério fez, faltando com três minutos de jogo da segunda etapa, fez 2 a 0. O pessoal dos Cachorrões, como tinha feito as contas, e sabia que se tomasse mais gols, corria o risco de ficar fora. E ia ficar fora, pode ter certeza disso. Chegou na quadra, eu percebi aqui, o jogador da equipe dos Cachorrões, e conversou com o pessoal do Mahala que eles não iam mais atacar porque eles iam aceitar o resultado da derrota de 2 a 0. Quer dizer, o Mahala precisava vencer e ia vencer. E a equipe dos Cachorrões podia perder, mas não podia tomar mais de dois gols. E aí, os últimos dez minutos de jogo, eles ainda jogaram pouco, depois dos 2 a 0. Os últimos dez minutos de jogo, as equipes simplesmente tocaram bola e não foram mais para fazer o gol, justamente para que os Cachorrões pudessem classificar e o Mahala também. Normal até 10 do segundo tempo, depois, com essa matemática, eles acabaram fazendo esse acerto. E no último jogo, o Palmeiras jogava suas chances contra a equipe do Rancho Páquer. E o Rancho Páquer também jogava suas chances contra a equipe do Palmeiras. Uma vitória deixaria o Palmeiras classificado, e um empate e uma derrota deixaria a equipe numa situação delicadíssima, dependendo do resultado e tudo isso. Foi o que eu coloquei até para uma internauta que nos mandou aí uma mensagem falando sobre torcer ou não para o Palmeiras, sobre criticar o Palmeiras. O que eu coloquei a ela é que o Palmeiras é que teria que fazer a sua parte. E fez, mas com muitas dificuldades. O Palmeiras já jogou melhor aqui no torneio de verão. O jogo de hoje foi um jogo difícil, complicado, pela forma com que o Palmeiras jogou. Não sei se a equipe estava nervosa, não sei se a ausência do Gui, a ausência do El, não sei se isso deixou a equipe mais nervosa. Mas a grande verdade é que a equipe do Palmeiras fez um jogo contra a equipe do Rancho Páquer Fiscal totalmente aberto, defesa muito ruim, posicionamento de quadra, tomando muitos gols. E o mesmo, claro, aconteceu com a equipe do Rancho Páquer Fiscal. Mas essa equipe não vinha tendo boas atuações na competição. Eles tinham perdido já três jogos e tinham ganho um só. É uma boa equipe, com bons jogadores, mas que não trouxe um treinador que conhece a equipe. E não foi só isso, a equipe não conseguiu produzir, não conseguiu jogar bem. Quem sabe tenha feito hoje a sua melhor partida, a equipe do Rancho Páquer, ou a que ganhou anteriormente, mas hoje, quem sabe, tenha sido a sua melhor partida. Só que foi um jogo onde as equipes falharam demais na marcação. Virou um peladão, uma correria, gols de falha de marcação, gols de falha de goleiro, dos dois lados. Não foi um jogo bom, não foi um jogo bom, foi um jogo emocionante. Imagina quem estava em casa acompanhando, torcendo para o Palmeiras, ou para a equipe do Rancho Páquer Fiscal. A emoção que foi, num jogo de quantos gols, dá isso aqui, 14 gols num jogo. Claro que ele acaba, para quem torce, fica cheio de emoção. Mas para quem acompanha o jogo, para quem fica comentando o jogo, você percebe claramente o desequilíbrio das duas equipes. Uma no desespero e outra desequilibrada. O Palmeiras desequilibrado, a equipe do Rancho Páquer Fiscal jogando no desespero, por acima da equipe do Palmeiras. E com isso, o que aconteceu? Uma chuva de gols, 1x0 para o Palmeiras, o Andy fez, o Fosquinha empatou em 1x1, o Edinho fez 2x1 para o Rancho Páquer, o Marquinhos empatou em 2x2, o Andy fez 3x2 para o Palmeiras, depois o Neto fez 5x3 para o Palmeiras, o André 6x3 para o Palmeiras, depois o Otto fez 6x4, descontou, o Nado chutou uma bola para fora numa falta, está aqui, vamos lá, o Edinho descontou para 6x5, e aí o jogo ficou um tempo sem gols, depois o Neto fez 7x5, o Fosquinha descontou para 7x6, o Otto ainda perdeu uma falta direta para a equipe do Rancho Páquer Fersical, e o Eric, no final, faltando 3x42, fez 8x6. Claro que o pessoal do Palmeiras saiu satisfeito pelo resultado da partida, mas eu acredito que o Palmeiras, inclusive, na minha opinião, fez a pior partida desde a competição. Não sei se também é reflexo do jogo anterior, expulsões, desequilíbrio, o Palmeiras vai ter um trabalho agora para acertar a equipe, ele já colocou isso também, para que a equipe possa render mais nos próximos jogos. Mas está aí o Palmeiras vencendo, e com isso, até deixa eu ver, tem mais, o Edmilson, de São Paulo, dizendo que vai estar aqui, de Sorocaba, vai estar aqui para prestigiar, será um prazer recebê-lo aqui, venho aqui na nossa cabine aqui, conversar, uma pessoa que foi o nosso ouvinte fiel durante toda a competição, demonstrando ser uma pessoa bastante coerente, nos comentários que mandou aí para a gente. E, com certeza, o ingresso não tem como não arrumar, alguém vai dar um jeito. Encerrada essa noitada, Valdomiro, na chave A nós temos classificado a equipe da FF, em primeiro, em segundo, a gráfica 3 de maio, em terceiro, Lois, e em quarta equipe do São Paulo. Isso já está definido. Na chave B, estão definidos os quatro classificados, mas ainda com possibilidade de mudança, em termos de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Mas a classificação já está definida. Aqui, o Palmeiro de tem oito pontos, Palmeiras, oito pontos, Mahala tem oito pontos, e os cachorrões, sete. Com três, fica fora o Rancho Packer, versical, e fica Atlético Beneditense, com quatro, que pode ir a sete, mas com sete, ele não vai se classificar, porque ele vai empatar com os cachorrões, e aí vai valer os gols sofridos, e os cachorrões tomaram treze gols, pela informação do Pilo, e o Atlético já tem quatorze gols tomados. Então, e como é o primeiro critério é gols tomados, então não tem mais como mudar essa classificação, para o Atlético Beneditense ainda se classificar. Tá fora. Então, definido o Palmeiro, de cachorrões, Palmeiras, e Mahala classificados. faltando em cima desse resultado, desse jogo que nós temos aqui ainda, faltando uma partida nessa chave, entre a equipe do Mahala, e a equipe do Atlético Beneditense, o Mahala vencendo, ele vai ser primeiro na chave, empatando também. E aí, é só depois ver os outros classificados, provavelmente depois, segundo a PF, terceiro é o Palmeiras, e quarto os cachorrões. Essa deve ser a classificação. E acredito até que o Rancho, a equipe do Mahala, busca o resultado, até porque a equipe de Benedito, vem sem chance de classificação. Vai formar aí duas chaves, uma chave super forte, mais forte que a outra, não tem a menor dúvida disso, mas que, de quatro vão sair dois, quer dizer, vai ser um equilíbrio muito grande. A tendência de crescer, a competição, até porque ficam fora quatro equipes, que não tiveram, que não jogaram bom futebol, por isso até estão fora, e vai haver equilíbrio. A partir de terça-feira, nós temos essa rodada de segunda ainda, mas a partir de terça-feira, com certeza, teremos grandes jogos aqui no Sérgio Luiz Peters, com casa cheia, e com muita torcida, e a JMV TV acompanhando, para todos os internautas do Brasil e do mundo. Um abraço, boa noite, Roberto, parceiro, Valdomiro, a todos os demais companheiros da JMV TV, e na segunda-feira estaremos aqui. Desejamos a todos aí um final de semana, uma boa noite, e segunda-feira voltaremos, para levar o nosso público, internauta, todas as emoções do torneio de verão. Boa noite a todos. Ok, trabalho final, de Vidal da Luz, ao microfone da rádio JMV, é televisão, né? JMV.tv.br. Repetindo, primeira partida, Atlético-Benedintense ganhou de Pomerode por 4 a 2. A equipe da Mahana ganhou por 2 a 0 dos Cachorrões, e Palmeiras ganhou por 8 a 6 da Fertical Rancho Pácar. Estiveram trabalhando, Evandro Lois é o diretor-geral, Vilimar Klitschki, André Hannebach, Roberto Azevedo, André Schreder Upilo, Valdemiro Grutman, este amigo de vocês, Vidal da Luz, Salmos de Sousa, Sócrates Prado, Elivino Capistrine, Tamara Luana Schreder, Evandro Lois é o comandante. Amigos, foi mais uma semana, nós estaremos de volta, na próxima terça-feira, nós teremos incluído o microfone aqui, exatamente da JMV TV. Três coisas nós não podemos perder. Nós não podemos perder a esperança, a humildade e a fé. E não podemos ficar de braços cruzados, porque o melhor homem do mundo morreu de braços abertos. Valeu, galera! Tchau, tchau, galera! Tchau, 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 tchau. Obrigado.